A Universidade do Porto prepara-se também para receber 7 mil alunos do ensino secundário. Vão aproveitar as férias para conhecer os cursos e tentar descobrir uma vocação. Temos que ter as pernas esticadas e ao mesmo tempo as pontas dos pés. Beatriz tem 10 anos. É uma das alunas que se inscreveram na Universidade Júnior. Como muitos outros jovens, ainda não sabe bem qual o caminho a seguir no futuro. Estou a fazer ginástica rítmica. Já fiz ginástica acrobática nas paralelas e estou a gostar muito. Já tens ideia do que é que queres ser quando fases grande? Sim. Estou indecisante de ginasta ou médica dentista. E estás a gostar de estar aqui? Sim, estou a adorar. Já sabes o que é que queres ser quando fases grande? Não. Uma iniciativa para os indecisos, mas também há quem já saiba, desde cedo, aquilo que queres. Eu me inscrevi porque esta atividade ajuda-me a perceber o que realmente quero para o meu futuro. E já tens ideia? Sim, queres ser ordonte ao pediatra. Durante o mês de julho, alunos do 5º ao 11º ano aproveitam as férias para conhecer de perto a realidade universitária. O sucesso do projeto é tão grande que há mesmo quem repita a experiência. No primeiro ano descobri que isto existia por uma amiga minha. Nós viemos e eu gostei imenso porque eu também sou uma pessoa indecisa e também não sei o que é que eu quero fazer. Isto ajuda bastante, são atividades também engraçadas, dá para conhecer pessoas. E eu gostei e decidi repetir. Então estou cá até a dar. Este ano, a Universidade do Porto abre portas a mais de 7 mil alunos que trocam os dias de praia para participar em 168 atividades que vão desde arquitetura, economia, engenharia, desporto, medicina, literatura, até às ciências. Agora estávamos a ver as bactérias, como é que elas se proliferavam no iogurte e como é que elas ajudam a conservar. Por exemplo, são conhecimentos que ajudam bastante para o futuro. Acho que isto ajuda bastante. Dá para escolher ou para dizer é isto que eu gosto. Tratámos de fazer o programa em conjunto com o professor e depois apresentámos, tentámos transmitir os conhecimentos e tentámos que eles desenvolvam o sentido próprio e o sentido crítico e que percebam bem aquilo que estão a fazer e aquilo que o curso também lhes pode oferecer. Para os alunos que moram longe da universidade, existe um programa de alojamento e para os jovens mais carenciados, há protocolos com municípios. Tudo para que estes cursos de verão sejam cada vez mais inclusivos. Esta é já a 14ª edição em que os alunos do ensino básico e secundário podem experimentar diferentes áreas do conhecimento e, quem sabe, encontrar uma vocação. Obrigado. 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 Obrigado.